Que aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir ao novo videoclipe da Cristina Aguilera, quarto single oficial do seu EP La Fuerza, uma coisa inédita na carreira da Cristina em mais de 20 anos, que é lançar um quarto single, tá? As outras eras dela aí foram feitas com pouquíssimos lançamentos de singles. Então, assim, marcando oficialmente também a nossa volta aqui do canal aos conteúdos de Cristina. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, né? Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pela nossa amada Cristina Aguilera. Inclusive, se você amou La Fuerza, tem novidade lá da era, tem de outras músicas da Cristina e outros momentos da carreira, eu tenho certeza que você vai amar. O link tá fixado aqui no topo dos comentários ou também na descrição desse vídeo. Ok, vamos reagir então à La Reina. Ó! Que linda! Eu espero que o Divino me receba vestido assim e com a cara da Cristina Aguilera, tá? Que lindo o videoclipe ficou, gente! A cor! Que lindo! Os cactos atrás, meu Deus! Não precisava desse microfone. Cristina, você podia ter ficado cantando só com as mãos. Nossa! Não é nada real. Esses confetes caindo. Gente, é muito inesperado esperar que ela lançaria um clipe pra uma música dessa. Essa música é tipo anticomercial total. Só é uma música muito grandiosa. Isso é. Isso é. Não é nada real. E por aí E por aí E por aí É de compreendão Que liga sendo o rei Não é nada real. Nó! Microphone drop. Gente, o que eu senti, afinal de contas, assistindo La Reina, né? Você vê que é um clipe que fecha mesmo o ciclo. Eu não esperava esse lançamento, tá? Não vou mentir pra vocês, não esperava. Nem um pouco. Até porque a gente teve três lançamentos grandiosos aí que trouxeram muita popularidade pra Cristina no mercado latino. Dois em específico, né? O Pamismo Chachas e o Santo. Mas a gente viu que ela construiu uma videografia na Era La Fuerza que é absolutamente impecável. E como eu disse no começo do vídeo, a Cristina não lança. Quarto Singles. Ela chega no terceiro single dificilmente há muito tempo, gente. Sabe, o Back to Basics teve três singles. Teve dois outros singles lançados também ali que foram lançados pra regiões específicas. O Mother foi lançado também, mas acaba que é um single assim que vem acompanhado por causa do DVD. Mas do disco mesmo, promovendo aquele body of work, é a primeira vez que a gente tem essa quantidade desde o Strip It. Então, assim, é uma coisa muito maravilhosa, gente. É muito maravilhosa. Então, eu quero saber qual foi a chavinha que a Cristina virou com essa era em espanhol pra dar tudo dela nisso daí. Eu tô muito feliz por ela, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tô muito feliz. E eu mal posso esperar pras próximas partes desse projeto que tão chegando aí. Comenta aqui o que vocês acharam de Lareina que eu quero saber, beleza? Ó, beijo. E a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau.